Hoje é a terceira abençoada promessa que o Senhor Jesus Cristo nos dá Respeito a essa oito bênçãos de Deus prometida Hoje é a terceira parte, é o versículo 5 Bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra Irmãos, raciocinam comigo O que é mansidão? Quando a gente fala aquela pessoa é mansa Aquele é um homem manso Se for assim, nem precisa acreditar o Senhor Jesus Cristo porque os mansos vão herdar toda a terra Não é assim, não é promessa de Deus? Então aqui é muito diferente o mansidão que o homem fala ou que o Senhor Jesus Cristo fala Porque essa palavra manso que foi utilizada neste versículo Fala grega praus Esta palavra praus, sua terminologia significa Um indefeso Pela sua fraqueza Diante de ataques Então imagina essa palavra praus, manso Que a pessoa é fraca mesmo Que não tem como corresponder e reagir diante dos ataques Então como que essas pessoas podem herdar a terra? Irmãos, como homens A gente quer ganhar Terra Aqui na terra Como a gente luta Para preservar o que a gente tem Então imagina Pelo menos essa Bíblia Como se for nosso conceito Deve ter escrito assim, né? Não é Não é Aventurado Os que Os mansos Mas pelo contrário Já imagina Falar assim Bem-aventurado Os indefesos Pela sua fraqueza Que não dá pra fazer Nenhuma contra-ataque Diante dos ataques Herdarão a terra Dessa forma que a gente tem que entender Não é alguma coisa errada aqui? Quem tem que receber essa herança da terra E a terra Aquele que é corajoso Diante dos ataques E aqueles que tem Uma fé fervorosa E aquele que realmente Podia abraçar Diante dos ataques Mas a Bíblia não fala assim, né? A Bíblia fala que Não é assim Os mansos Praus Indefesos Pela sua fraqueza Mesmo que pessoas Atacem Certa circunstância Não tem como reagir E essa pessoa Chama praus Essa pessoa chama Os mansos Então o que significa isso? Nós sabemos muito bem Nós sabemos um versículo Que nós Guardamos no coração Mateus 11 de 28 Vinde a mim O que? Todos aqueles que Cansados e sobrecarregados E ainda Jesus fala É que ele vai aliviar Versículo 29 Porque Tomai Todo mundo junto Tomai sobre vós Meu jugo Jugo de que? Jesus Cristo Meu jugo Continua E Aprendei de mim Com Jesus Porque sou Manso e humilde De coração E achareis descanso Para a vossa alma Jesus era manso E ainda ele convida Meu coração É manso Aqueles que Cansados e sobrecarregados Vinde a mim Irmãos Quem que não é cansados Na sua vida? Quem não está Sobrecarregado Na sua vida? Todo mundo Não é fácil Já imaginou? De acordo com seu suor De acordo com seu esforço De acordo com seu trabalho Ou De acordo com Jornada do seu trabalho Se realmente a gente Pode ganhar De acordo com Nosso suor Nós seremos já ricos Já faz tempo Mas sim Mesmo que nós suamos Mesmo que nós Trabalhamos mais Mesmo que nós Batalhamos Nossa recompensa É muito pouca É muito difícil Tirando algumas Exceções Por isso é Nessa altura Hoje em dia A maioria São cansados A maioria São sobrecarregados Só que não é Todo mundo Que é sobrecarregado Não é todo mundo Que é cansado Procurar o Senhor Jesus Cristo Não é todos Que estão cansados Todos que são Sobrecarregados Olha para o Senhor Mas assim Olha para a gente Olha para a pessoa Olha para outros caminhos Por isso o Senhor disse Vinde a mim Todos aqueles que Cansados Cansados Sobrecarregados Porque eu vos aliviarei E aprende comigo Aí você tem que levar Esse meu jugo Comigo Sabe que jugo, né? Para usar Para realmente Trabalhar Numa terra Para plantar alguma coisa Então às vezes Precisa usar A vaca Boi Diumento Mas às vezes Tem que usar O par Dois Dois bois Aí a gente Tem que colocar Jugo Nesse sentido Porque precisa Mais Mais força Porque Para levantar Esse arado Essa terra Que realmente Muito Muito precária Para trabalhar Precisa Essa força Aí o Senhor Ele disse Vem Se você quer Aprender Mas Mas Então vamos Carregar junto E você vai Continuar Você vai Trabalhar Comigo E ainda ele Versículo 30 Fala claramente Porque meu jugo É Suave Meu fardo É leve Você não vai sofrer Você não vai Preocupar com isso Aí Jesus Cristo Comida Ele mostrou O que significa Para a gente Ser chamado Homem manso Mulher mansa O que que Mansidão Que diz Que estou falando Porque ele falou Claramente Que ele é manso Quem explica Isso melhor É Apóstolo Paulo Eu gosto Alguns textos Da Bíblia Toda Bíblia É importante Mas Particularmente Eu tenho alguns textos Que Realmente Eu medito Me consola Eu busco É um desses Que nada mais Filipenses Capítulo 2 Versículo 5 Diante Essa palavra Até pessoas Que estudam Um pouco De teologia Conhecem muito Bem esse texto Chamar Teologia De Esvaziamento Do Senhor Jesus Cristo E aí Versículo 5 Apóstolo Paulo Fala Seguinte Vamos ler Todo mundo Junto Tende em vós Mesmo Sentimento Que houve Também Cristo Jesus E vocês Podem Procurar Outras Versões Americanas King James Ou Nova Versão Internacional Lá Esse sentimento Está escrito Outra palavra Para substituir Coração Seria assim Pois Ele Versículo 5 Tende em vós O mesmo Coração Que houve Também Em Cristo Jesus Irmãos O que significa Ter mesmo Coração Do Senhor Ter mesmo Sentimento Ainda bem Que Apóstolo Paulo Não Desafia A gente Assim Pega Jesus Cristo Como modelo Segue Como se fosse Somente Ele Modelo Da sua Vida Aí seria Muito pesado Para a gente Mas como Eu vou Pegar Jesus Cristo Modelo Da toda Minha Vida Gostaria Muito Realmente Ser igual A Ele Mas como Nós falhamos Como nós erramos Como nós Desviamos Mas a gente Quer voltar Outra vez A gente Quer arrepender Arrependemos Certamente E voltamos Aí essa palavra Nos consola Porque diz Tende em vós Mesmo Sentimento Nessa ocasião Nessa circunstância A gente pode ter Mesmo sentimento Mesmo que nós Não conseguimos viver Do dito Que o Senhor Diz Cristo viveu Mesmo que eu Não posso viver Como Ele Está ao meu Exemplo Mas uma coisa Que nós podemos Fazer Ter coração Dele Pelo menos Nessa situação Naquele caso Esta circunstância Então Apóstolo Paulo Desafiar Nossas vidas Tende em vós Esse mesmo sentimento Que houve Também Em Cristo Jesus Então Irmãos Para a gente Receber Essa bênção De Deus Que dita Pelo Jesus Cristo Nos Salvador Tem aventurado Os mansos Que herdarão A terra Para que realmente A gente viva Aqui abençoado Então em primeiro lugar O que a gente tem No boletim É a primeira frase Há uma postura No coração A ser tomada Para se tornar Uma pessoa mansa Qual é a postura Do teu coração Qual é Sua atitude Como que você Coloca Seu coração Em disposição Como que você Abre E como que A gente sente Esse coração Irmãos Mas se entende bem A gente vai voltar Mateus 11 De 28 Porque 28 e 29 Nós conhecemos Muito bem Vinde a mim Esse convite Do Senhor Jesus Cristo Porque todos nós Somos sobrecarregados E cansados na vida Alguma forma De outro jeito E também Ao mesmo tempo Ele diz que Eu sou manso Meu coração é manso Eu tenho essa humildade E vem E aprenda comigo A gente conhece bem Esse texto Mas Que ocasião Que ambiente Que situação Que Jesus Cristo Tirou essa verdade Por isso Se a gente Voltando Mateus Onde E versículo 25 Diante Está escrito Por aquele tempo E exclamou Jesus Graças Jesus Cristo Está revelando Um mistério E Jesus Cristo Está falando Sobre Benção De Deus Que nem Pela sabedoria Humana Mesmo que Uma pessoa Bem instruída Que tem Que tem Que tem uma Transbordante Sua experiência Essa experiência Essas pessoas E ninguém E ninguém Ninguém conhece Que a gente, somente a gente pode enxergar que estava em Cristo Jesus. Irmão, esse coração é coração de Cristo Jesus. Aí às vezes as pessoas dizem, então coração de Jesus Cristo. Quando a gente lê Novo Testamento, quando está escrito Jesus Cristo ou Cristo Jesus, é uma forma diferente da outra. Quando a gente olha assim, eu estou aqui, quando eu olho Deus, e sempre tem que ter intermediário entre Deus e o homem. Quando o homem olha a Deus, é Jesus Cristo. E o homem olha através de Jesus Cristo, quem é esse Deus? Mas quando Deus olha a gente, é Cristo Jesus. Para entender que está falando qual direção. Então Deus está falando ao homem através de Cristo Jesus. Por isso é que fala, é importante ter sentimento de Cristo Jesus. Porque se fala que é sentimento de Jesus Cristo, cada um, seu sentimento é diferente. Muito pessoal, muito individual, muito emocional. Mas quando fala esse sentimento, coração de Cristo Jesus. Nessa ordem. É o único coração. Aliás, para entender isso, o texto anterior explica já claramente. Filipenses 2, versículo 1 diante. Se há, pois, alguma exatuação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhos, afeto e misericórdias. Isso falando nada mais, uma comunidade da fé, dentro de uma igreja. Se entre vocês tem uma consolação, é muito pessoal. Se você está falando sobre amor, também muito individual. Se você está falando comunhão, alguma coisa que você está compartilhando. Versículo 2. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unido de alma, tendo o mesmo sentimento. Esse sentimento, esse sentimento de quem? Meu sentimento? Sentimento dele, dela? Sentimento de quem? Cristo Jesus. Nome de Jesus Cristo. Cristo Jesus. O que Deus colocou? O que Deus colocou? Muito cuidado falar amor. Muito cuidado falar consolação. Muito cuidado falar comunhão, que é realmente necessária. Mas isso é muito pessoal. O que a gente precisa ter? Para ter mesmo o coração de Cristo Jesus. E assim que igreja se une. E assim que igreja é uma igreja do Senhor Jesus Cristo. A gente fala Jesus Cristo é cabeça da igreja. O que significa isso? Jesus Cristo que pensa? Não, quando fala cabeça da igreja, é igreja tem que ser honrada. A gente fala que igreja é corpo de Cristo. A igreja se movimenta. Igreja realmente coloca a sua vida. E nós precisamos honrar a igreja. Honra a igreja. Então, continuando. Versículo 3, Filipenses 2. Nada façais por partidarismo. Mesmo que acham que é bom partido. Mesmo que acham que é partidarismo justo. Mesmo que é partidarismo que favorece alguém. Isso não pode acontecer na igreja. De jeito nenhum. Em hipótese alguma. Se você acha que você é justo. Se você acha que é toda razão do amor. Mas se esse sentimento não vem de Cristo Jesus. E você acha que vem de Jesus Cristo. Porque isso é de acordo com o seu nível espiritual. Isso é de acordo com o seu conhecimento. Isso é de acordo com a sua fé. É muito variado. E assim nós jamais seremos homens mansos. Nem uma mulher mansa. Mas tudo é contrário. Não façais por partidarismo ou vanglória. Afinal de contas. Ah, nosso grupo está certo. E vanglória. Nós estamos certos. Vocês estão errados. Vanglória. Mas por humildade. Considerando cada um. Cada um. Os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Senão também cada qual. O que é dos outros. Ai que fala. Atende em você este sentimento. Que a gente conheceu em Jesus Cristo. Somente pelo coração do Senhor Jesus Cristo. Então irmãos. Para sermos. A gente tem que adquirir coração de quem? Hã? Coração de? Cristo Jesus. E assim que começa a aprender. A mansidão. Só que. Só a gente conhecendo isso. Também a gente termina. E assim por diante. Com as palavras. Então como a gente vai adquirir? Como que a gente vai aprender isso? Aí que está escrito no boletim. Número dois, três, quatro. Esses três pontos. Na nossa vida prática. E assim que nós temos esse. Então a gente tem que verificar. Em primeiro lugar. Está escrito o número dois. Mas esses que são três pontos essenciais. Para a gente aprender. Levando, carregando o jugo do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele tem um coração de manso e humilde. E assim que nós teremos verdadeiro descanso. Então, qual é o primeiro ponto? Esse primeiro ponto é. Qual é algo da minha vida? Qual é algo? Qual é o objetivo da sua vida? Qual é a vocação da sua vida? Qual foi o seu chamado? Qual é algo da sua vida? Irmãos, nós sabemos muito bem. Esse Filipenses 2.5 mostra claramente. E diz qual era o alvo da vivência do Senhor Jesus Cristo. Qual era algo? Qual é a razão de a gente estar aqui? Não é pra... Qual é a alvo de a gente estar aqui? Não é adorar o Senhor Jesus Cristo? Não é adorar a glória de Deus? Eu não é, pessoal. É, não é, pessoal? Está aqui o que o pastor vai pregar? Está aqui... Para fixar alguém? Quem que colocou esse pensamento? Tenha temor e tremor diante de Deus. Se você pensou em alguma coisa dessa forma, esqueça. Pede perdão diante de Deus e imediatamente por dentro já. Já. Senão, não vai entender o que está escrito aqui. Qual era o alvo da vida do Senhor Jesus Cristo, então? Porque a gente quer aprender. Esse mansidão, esse coração manso que Jesus Cristo tinha. E ainda Ele nos convidou. Porque somos o quê? Cansados e sobrecarregados. Versículo 5 diz... Estende em voz o mesmo sentimento, o mesmo coração que ouve também em Cristo Jesus. Pois Ele, subsistindo em forma de Deus. Ele é Deus. Ele é Deus, dignamente. Não julgou como usurpação ou ser igual a Deus. Ele renunciou a ser Deus. Antes, assim mesmo, se esvaziou. Aqui que surgiu essa palavra kenosis. Se esvaziou. Assumindo a forma de servo. Tomando-se em semelhança de homens. Homens são servos. E reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou. Tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Irmão, Ele é Deus. Ele tem trono. Mas Ele deixou. Irmão, faz conta que a gente tem uma Coca-Cola. Uma garrafa de Coca-Cola. Como que chama essa garrafa? Garrafa de Coca-Cola. Pessoal, eu pergunto só o que você pode responder. Só responde. Aqui você vai acertar. Tem uma Coca-Cola. Está cheia de Coca-Cola. Aí a gente tem Coca-Cola. Como que chama essa garrafa? É garrafa de Coca-Cola. E agora, por causa da copa, a Coca-Cola está escrita em várias línguas. Mas a gente conhece forma. Mesmo que escrita com outras letras, a gente sabe que aquela é garrafa de Coca-Cola. Mas faz conta que a gente tomou tudo, nós esvaziamos e limpamos e colocamos azeite. Como que chama essa garrafa? Hã? Garrafa de Coca-Cola que contém azeite. Até o máximo que a gente pode falar é assim. Mas você não fala garrafa de azeite? Agora se tornou garrafa de azeite porque está cheio de azeite dentro. Porque você já tomou tudo, Coca-Cola. Você lavou. E assim, até você fez uma certa higienidade. E isso encheu a gente. Diz Cristo, é muito mais do que isso. Ele se resbatiou. Ele tomou forma dos homens. Forma de servos. Então o que é o alvo da sua vida, diz Cristo? Toda a sua vida é viver como? Servo. Por isso ele disse. O filho do homem não vem aqui para ser servido. Mas sim, serve. Ainda serve muitos. Para que esses muitos tenham a vida em abundância. Por isso o Senhor disse. Quem é maior? Aquele que de pé, servindo ou aquele que está sentando? Irmãos, toda a sua vida o Senhor diz que Cristo veio como servo. Aí a gente por acaso pode pensar assim. Mas eu já servi. Eu servi a igreja. Eu servi a missão. Eu servi para o departamento. Agora estou cansado. Agora me deixa. Agora eu mesmo vou fazer do meu jeito. Porque uma vez eu fiz e já sei o que é servir. Não. Jesus Cristo não fez assim. Ele começou, continuou e terminou assim. Ele foi sempre O que é o servo de Deus. Em hipótese alguma. Ele deixou. Isso era algo na vida de Jesus Cristo. Por isso ele disse. Eu sou manso. Ele estava sabendo. Quando, mas só que... Quando a gente fala esse alvo, esse coração de Jesus Cristo, de acordo com Filipenses 2, 5 diante, Existe dois aspectos de olhar, sentimento ou coração de Cristo Jesus. Quantos aspectos, irmãos? Dois aspectos. Um aspecto é aspecto objetivo. Outro é aspecto subjetivo. Quando a gente fala esse aspecto objetivo, o que está escrito? Versículo 6 diante, Filipenses 2, que fala. Pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como de passão de ser igualdez, Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou e tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Fala sobre a encarnação de Jesus Cristo. Deus se encarnou para seu homem, que realmente tinha esse coração de ser servo até o final, E ele obedecendo, obedecendo e chegou a morte, a morte da cruz. Esse é o objetivo que todo cristão tem que olhar esse aspecto. Ele sendo Deus, Deus tomou a forma do homem e viveu como servo. Ele viveu desde o início servo e até terminou como servo e morreu como servo. O que eu estou meditando nesse último tempo? O que realmente eu estou levantando os dados? Que logo, logo eu vou publicar um livro? Em coreano, em inglês e português? Falácia do discipulado. Quando pessoas fazem o discipulado, quando se torna, As pessoas realmente servem à igreja do Senhor, Realmente colocam à disposição a sua vida, não é assim? Mas sempre que você é líder, líder espiritual, líder de algum departamento e líder. As Bíblias não ensinam assim. Se fez o discipulado, então tem que ser o quê? Servo. E você? Serviu? Então você vai se tornar o quê? Servo de novo? Mesmo que você tenha tempestade, turbulência na sua vida, você vai ser o quê? Servo. Como que você vai terminar a sua vida? Como servo diante do Senhor. Não é assim, uma vez eu servi, eu entendo tudo, agora não é assim. Então servia para quem? Era servo de quem? Então é muito importante quando você definir algo da sua vida. Algo da sua vida. Quando a gente faz discipulado, se torna líder, com a sua formatura, até a gente serve, até a gente ortoga, delega, a autoridade toda para dirigir um discipulado. Aqueles discípulos não é meus, não pessoal. Não de vocês, nem deles, é discípulos de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Não confunda. Aí, as pessoas líderes que preocupam com o seu redor, isso é óbvio, isso é correto. E assim começa a servir. Mas se realmente é preocupado olhar em seu redor, isso não dura muitos meses, nem muitos anos. O que a gente tem que preocupar é olhar de quem? De Deus. Como que Deus está me olhando? Como que o Senhor diz Cristo me olhando? Como que eu tendo esse coração, sentimento de Cristo Jesus? Porque até se falar de Jesus Cristo, porque é meu nível espiritual que vai definir essa qualidade. Mas de acordo com a palavra de Deus, como nós definiremos? Então, irmãos, lembra bem que realmente, o que significa algo da nossa vida? Às vezes a gente pensa assim, irmãos, agora não fica muito tensa, não. Eu vou falar uma palavra, alguma coisa bem assim, suave. A gente, não somente dentro da igreja, mas em outros lugares, mesmo que a gente não expressa assim, a gente acha que eu sou pessoa muito importante. Sou pessoa que não fala, mas eu sou importante. Será que eu saio daqui, vai funcionar? A gente pensa. Porque a pessoa não está reconhecendo o meu valor. É muito perigoso. E assim a gente fica ferido todo o tempo. E assim a gente fica muito fraca. E somos indefesos mesmo de qualquer tipo de problema. Fácil ser a gente irado. Fácil a gente ser decepcionado. Fácil a gente ser realmente machucado e ferido. Com qualquer conversa, com qualquer problema. Porque, fundo no fundo, se preocupava com os homens, não com Deus. Isso não é manso. Por isso, Jesus Cristo disse. Vinde a mim. Vamos carregar esse jugo junto. Não é tão pesado, não é suave. Meu faro não é tão pesado, não. Porque quem que convidou? Nosso Senhor Jesus Cristo. Que levou até todos os pecados na cruz. E assim que nós louvamos a Ele. Irmãos, então, a gente primeiro tem esse manso, mansidão. Que é o que é prometido na Bíblia. Jesus Cristo disse. Bem-aventurados os mansos. Irmãos, se esse manso é nada mais. A gente tem que aprender do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele mesmo disse, eu sou o manso. E assim, apóstolo Paulo nos desafia no Filipenses. Que nada mais. Isso é por isso que a gente tem que ter esse coração, sentimento de Cristo Jesus. O que é obter esse sentimento, coração de Cristo Jesus? É nada mais. Qual é a alvo da sua vida? Dá para dizer, Cristo era o quê? Servir toda a sua vida como servo de Deus. E nós também, se a gente adquirir esse coração, louvamos a quem? A Deus. E estamos aqui cultuando para quem? A Deus. Até fizemos, alguém, algum grupo fez isso ou de almoço. Para quem? É para nós. Redondamente enganada. Para reexpressar esse sentimento, coração que nós perdoou. Expressar. Expressar. Então, irmãos, segundo ponto, tudo bem. Viver com o sentimento ou coração de Cristo Jesus, em primeiro lugar, a gente tem que ver qual é o alvo, qual é o objetivo de eu estar aqui? Qual é o alvo para eu viver? Qual é a razão da minha vida? A gente tem que perguntar. E a gente viveremos sempre servo-serva de Deus, através desse ensino que Jesus Cristo nos mostrou. Não importa a sua circunstância, não importa que partidarismo que a gente tem, não importa que você está num bom partido ou ruim, ou você está certo ou errado. Porque se tiver um amor, se tiver consolação, se tiver perdão, fala claramente, tem que ser o mesmo sentimento. E isso eu vou falar. E isso que o apóstolo Paulo clamou, através da inspiração do Deus Espírito Santo. E agora, segundo ponto, se você tem esse alvo, segundo ponto, número 3, vamos ler todo mundo junto. Há, na minha vida, uma iniciativa com espírito voluntário. Você faz isso, mas você tem espírito voluntário? Ou você está olhando alguém? Alguém vai pensar assim, ou você mesmo tem esse ato voluntário? Sim, quando a gente, né, era muito jovem, adolescente, assim, às vezes a gente não tinha vontade de vir na igreja. Aí, mãe puxa, o pai puxa, assim por diante. Não de acordo com aquela ilustração de evangelista Emerson, diz que, hoje não vou, mamãe. Aí, mamãe, fica da bronca, né? Ele disse mais ou menos assim, porque você tem que, duas razões, né? Você tem 40 anos, 45, você tem toda essa idade, e ainda você, pastor. Aí, gostaram, né? Isso é só para pastor? Isso é só para pastor? Começando com pastor. Não é assim? Mas tem na nossa vida, meio da nossa vida, tem essa vontade, esse espírito voluntário. Porque, leia de novo, claramente, todo esse esvaziamento, segundo o apóstolo Paulo, que é descrito aqui claramente, Filipenses, capítulo 2, versículo 5, diante, como diz Cristo, fez isso com espírito o quê? Voluntário. Não pressionado. Não pressionado. Não contra a sua vontade. Sim, quando a gente era pequeno, assim por diante, a gente vinha aqui, meio forçado, para adorar a Deus, participar da escola dominical. Quanto mais jovem, é mais abençoado, se você está aqui, com espírito voluntário, para adorar a Deus. Essa é a maior bênção que você já tem, ainda você tem muita mais bênção mesmo, na sua vida já abençoada. Que circunstância, que circunstância, que circunstância em sua vida se encontra, que sofrimento que passa, que vida de tenebulosidade você possui. Mesmo assim, mesmo assim, se você tem espírito voluntário, para adorar a Deus nesse momento. Então, acho que eu mesmo posso falar um pouco, sua lição, seu estudo sobre mansidão com o Senhor Jesus Cristo, já começou, faz tempo. Mas, diante desse espírito voluntário, tem três tipos desse aspecto, esse espírito voluntário. Quantos tipos? Três. Primeiro é o espírito voluntário, que eu falaria consciente. Primeiro é o quê? Como que chama? Espiritismo voluntário consciente. Você sabe, se você faz isso, você sabe que tipo de sofrimento, dificuldade você vai passar. Por exemplo, pessoas que tocam, que instrumento, logo, não é assim? Se você preparou, então, você já tem o sofrimento, né? Porque antes, tem que fazer ensaio. Faz conta que ensaio é marcado sexta-feira à noite. Justamente, justamente naquele horário, alguém te convidou para a festa. Aí você pensa duas, três vezes. Por quê? Você sabe, conscientemente, que tipo de espírito voluntário que você abraçou. Irmãos, eu sou pastor, pastor de vocês. Vai começar, né? Essa visitação semana que vem, essa semana ou outra. Eu vou visitar um por um, não importa onde você vive. Eu vou a todo lugar. Essa era a minha especialidade, pessoal. Por isso eu brincava. Quando eu aposento, eu tenho uma outra profissão para eu sobreviver. Motorista de táxi. Porque eu conheço aqui, São Paulo, como minha palma da mão. Porque há tanta visitação. Desde a igreja colônia coreana, que eu tinha que visitar 430 famílias. Anualmente. Irmãos, realmente o que que é esse voluntário, né? Espírito voluntário, consciente. Eu sou pastor. Irmãos, se você tiver problema, pode ligar à noite. Não só para mandar, ô, pastor, tudo bem? Não, né? Se a pessoa liga meia-noite, deve ter algum problema. Se liga 2 horas da manhã. Irmãos, quando o pastor recebe um telefonema de 3, 4 horas da manhã, a gente assusta. Mas a gente atende, porque deve ter um problema sério. E a gente tem que atender. O que que está acontecendo? Se meu telefone toca 3 horas da manhã, talvez muita gente vai ligar amanhã, tá? Se toca 3 horas da manhã, vocês acham que eu vou atender ou não? Vocês não sabem por quê? Nunca ligou 3, 4 horas da manhã? Mas ainda bem, né? Ainda bem. Mas a gente atende, a gente recebe mensagem na madrugada. Por quê? É ser pastoral, que eu já sei, espírito voluntário consciente. Se você é universário, claro, você estuda, você agora, se tiver exame, você tem que fazer, tem que estudar, você não pode faltar. Existe proporção de sua falta, você não pode ultrapassar. E você já sabe disso, com isso que você se ingressou à faculdade. Então, e disse, espírito voluntário consciente. Mas segundo, e Jesus Cristo sabia, né? Se indo esse caminho, Jesus Cristo, seu espírito voluntário, mas Jesus sabia toda aquela dificuldade contra fariseus, até contra seus próprios discípulos, contra aquela sociedade. Ele sabia. Mas segundo ponto, segundo aspecto de espírito voluntário, irreversível. Vamos lá, todo mundo junto, segundo como chama? É, não fala tudo assim, espírito voluntário, irreversível. Se você vai, 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 chega até a morte, que é a morte da cruz. Irmãos, jovem, uma mulher, uma moça, um rapaz se encontrou. Namorou, namorou, tal, e casou. Já começou o quê? Espírito voluntário consciente, porque ele sabe que vai casar. E sabe que casamento não é somente azul. Às vezes discute, às vezes briga, às vezes tem sofrimento. Porque uma pessoa, um homem, viveu também mais de 25 ou 30 anos, seu jeito e a moça também, seu jeito, agora tem que viver junto. No mesmo teto, usa a mesma cama, mesmo quarto. Imagina. Mas isso, a gente sabe ou não sabe? Sabendo e assim casa, não é assim? Quem não casou, pensa nisso, tá? Isso se chama espírito voluntário. Porque você quer casar. Ninguém está forçando. Espírito voluntário o quê? Consciente. Assim que você casou, aí que tem um espírito voluntário irreversível. Porque agora você é marido. Ah, não que eu vou fazer marido, não. Agora você é papai. Não, 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 eu vou papai até três anos desse filho, depois eu não vou ser papai mais. Tem isso? Agora não, porque minha filha é adolescente, gasta muito, meu filho é muito grande, mas esse cara não me obedece. Eu não vou ser mais mamãe. Assim? Aí o quê? Espírito voluntário o quê? Irreversível. Que você não pode voltar. Se você é professor da escola dominical, você já sabe espírito voluntário, consciente. E além disso, você sabe muito bem, espírito voluntário irreversível. E disse o último, terceiro, espírito voluntário. Eu chamaria com ousadia. Sem coragem, você não pode servir. Somente você tem que rogar. Deus Espírito Santo, que ajude. Para você estar à frente, não é questão de liderar, como se fosse sendo um combate frontal. Aqui no Brasil não tem, mas em outras regiões, por exemplo, na Coreia, até Estados Unidos, quando o inverno neva muito, que realmente entra quase até joelho pessoal. É muita neve. E todo mundo tem medo da primeira pessoa, até a segunda pessoa, até a segunda pessoa, até a segunda pessoa ficar mais fácil. Aí que aparece um caminho cheio de neve que cobriu toda a cidade. E quando a gente abraça esse espírito voluntário com ousadia, às vezes você fica na frente. Mas eu aconselho, irmãos, não olhe para trás, não. Olhe para trás, é muita extravagância. Não olhe para trás, porque às vezes ninguém está seu atrás, seu atrás. Não tem ninguém. E você tem que ir. A pessoa quer ver. Você vai cair ou não. Cheio de neve profunda. A pessoa quer ver. Mas você vai continuar. Não importa que circunstância você está enfrentando, a igreja está passando. Serva, porque nós somos servos. Essa é a alma da nossa vida. E assim, fazendo isso com espírito voluntário, conscientemente e irreversível, às vezes requer ou se agir. E o último ponto, pessoal. Realmente, qual é a força que mova a minha vida, então? Tá bom. Eu vou aprender essa mansidão com o Senhor Jesus Cristo. Sim. Aí o apóstolo Paulo nos desafiou. Então você tem que ter o mesmo sentimento do coração de Cristo Jesus. Tá bom. Então como que pratica isso? Em primeiro lugar, qual é o alvo da sua vida? Como? Esse alvo e esse coração, você tem que olhar dois aspectos. Como objetivo, que é realmente, como Jesus Cristo realmente fez a encarnação para morrer. Segundo, esse aspecto subjetivo, que nada mais do que, como que você convive com o Senhor Jesus Cristo. outras palavras, quanto desejo você tem na sua vida para ser e para viver servo de Deus. Esse é subjetivo, esse é diferente de cada um. E assim ainda, você está fazendo isso com espírito voluntário. Então você sabe o que você está fazendo, conscientemente. E você sabendo que o que isso é? Irreversível. E ainda, às vezes, necessita sua ousadia. Certamente o Senhor disse, Lucas 9, 62. Mas Jesus lhe replicou, Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás e é hábito para o reino de Deus. Outras palavras, se você tem arado na sua mão, e você olha para trás, você é desqualificado. Você perdeu a sua aprovação. Diante do Senhor Jesus Cristo, viver como servo de Deus. E assim, qual força que realmente faz mover a minha vida? O que que Jesus Cristo realmente em sua vida conseguiu fazer isso? Irmãos, nada mais do que Jesus Cristo tinha temor diante de Deus ao Pai. Não é tremor, é temor. Ele tinha o que? Aquele espírito de honra. Deus Pai. É esse. Isso que levou. Isso que ele foi se engrenado para viver essa vida de servo, esse espírito voluntário. E diz certamente João 5, 30. Se você quer aprender mais sobre relacionamento entre Jesus e Deus ao Pai, leia João. E dá para entender realmente qual tinha esse relacionamento. Então, vamos ler todo mundo junto? Eu nada posso fazer de mim mesmo na forma, por a minha própria vontade. O quê? Não, desculpe. De novo. Eu nada posso fazer de mim mesmo na forma por que os julgo. O meu juízo é justo porque não procura a minha própria vontade. E sim daquele que me enviou. Enviou. A atitude que a gente tem que tomar, a força que você está vivendo, a força que você está encarando, nessa circunstância, e nada mais, a gente tem que buscar o quê? Qual é a vontade de Deus? Não a própria minha vontade. Não é vontade dos homens. Ainda mesmo o capítulo, versículo 44, nos desafia. Vamos lá todo mundo junto? Como podeis crer? Vossos que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem de Deus único. Eu preciso duvidar que realmente você tem crença ou não. Jesus Cristo falando. Por quê? Vocês estão discutindo. Vocês estão divididos. E falando que quem está certo é errado. Porque você está buscando sua própria glória. Sua própria vitória. Então o Senhor fala. Por que vocês não procurais a glória de Deus único? Senão você não tem fé. Palavra forte, pessoal. Bem claro. Que força que levando. Que força que realmente levou Jesus Cristo a agir. Nada mais. Ele tinha o quê? Esse espírito de honra a Deus, a Pai. Tinha esse temor diante de Deus. Mas antes de mais nada, ele conseguiu enxergar Jesus. Tremenda alegria, tremenda glória por vir. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Vamos lá? Todo mundo junto? Hebreus 12, 2. Já olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Não fazendo caso da ignomínia e está sentado à destra do trono de Deus. Ele abraçou essa morte. Ele abraçou essa cruz. Porque ele enxergou a alegria por vir. Sim, Jesus Cristo morreu na cruz. Irmãos, ainda a gente era o quê? Pecador. Ainda Deus, a Pai, entregou seu filho para o primogênito. Unigênito, quando a gente era inimigo contra Deus. Por quê? Porque olhava já na nossa vida. Que não será mais inimigo. Nem pecadores. Mas o quê? Justificado. Isso é chamado filho abençoado de Deus. E filho abençoado de Deus. Já enxergou. Irmãos, terminando a palavra de Deus aqui. Sim, nós queremos imaginar toda essa alegria por vir. Agora mesmo que sofrendo. Como se fosse uma mãe distante. Que carregando todo esse tempo. Oito, nove meses. Uma criança dentro da barriga. Só fato disso, a gente tem que respeitar muito mulheres mesmo. Muita honra. Que homem que é capaz de carregar. Uma vida dentro da sua barriga. Porque a gente tem vontade de jogar futebol. A gente tem vontade de fazer outras coisas. Quero comer isso ou aquilo. Como mãe distante, se preocupa com seu filho. Até renuncia àquela comida, tempero que gostava. E ainda aquele parto, aquela dor. Mesmo que fazendo cesárea, irmãos, comem dor. Depois, essa pós-cirurgia. Mas por que faz tudo isso? Porque enxerga o nascimento do seu bebê. A vida. E nós estamos enxergando tudo isso. Após todo esse sofrimento. Que alegria que está invadindo a gente. Mas toda essa alegria e recompensa não acontece aqui na terra. A maioria acontece aqui. Mas há uma coisa que fica lá. E o apóstolo Paulo sabia disso. E disse, segundo Timóteo 4,8. Ele já fala. Já, agora, a coroa da justiça me está. Ninguém de nós quer receber agora essa coroa da justiça. Agora, quem que é isso? Agora. Cuidado. Cuidado. Muito perigoso. Porque é difícil você manter cinturão de campeão. O resto da sua vida. Melhor a gente pegar esse cinturão de campeão da vida. Melhor pegar essa coroa da justiça. Onde? Diante do Senhor Jesus Cristo. Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Fez muito bem. Você foi fiel com pouca coisa. E agora participará. Grande festa do Senhor. Eu darei grandes coisas para você. Servo bom e fiel. Com pequenas coisas. Vamos orar, irmãos? Nesse momento. Senhor, eu quero ter essa mansidão. Essa vida mansa. Quero aprender com o sentimento e coração que se encontrava na vida de Cristo Jesus. Me ajude. Qual é o alvo da minha vida? Qual é o alvo do meu estudo? Qual é o alvo do meu trabalho? É para a sua glória ou minha glória? Eu estou enxergando essa alegria que está chegando? Senhor, qual é realmente esse espírito voluntário? Eu sei qual é o alvo do meu preço? Conscientemente. Ainda esse caminho é irreversível. Ainda precisa dessa ousadia que vem do Deus e do Espírito Santo. Senhor, qual é realmente essa motivação que eu vivo, que mexe com a minha vida? Nada mais, eu tenho temor a Ti. Eu quero honrar Seu nome através da minha vida. Deus me ajude através do Deus e do Espírito Santo. Enxerga a glória e a alegria por mim. Se puder, faça acontecer aqui. Mas pelo menos essa coroa da justiça. Senhor, eu quero receber na Tua frente. Oremos. Amém. Amém.